salve salve galera, eu vim aqui investigar o sobrenatural, mas o sobrenatural está de férias aqui, é desse jeito, está de férias o sobrenatural aqui, ou né, a energia é tão boa que, mas acho que o mais complicado aqui galera, não foi nem o soltado, de forma real para vocês, um pitbull, um pastor alemão capa preta, olha, é que eu tenho muita fé em Deus, muita fé, mas rapaz, o pitbull chegou a uns dois metros de mim, rapaz do céu, fiquei na minha, fiquei na minha, fui lá fazer minha exploração noturna, às três da manhã, foi bem interessante, eu duvido muito, vocês aí, colado no sofá, na cama, você teria a mesma coragem que eu tenho, eu mando aqui, a minha saída do local, é uma exploração noturna, às três da manhã, e foi bem interessante, para nunca mais voltar, mais ou menos assim, vocês verem como está o local, é assim a estrada, é assim a estrada, é assim a estrada, o breu total, o breu é total, 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 só eu e Deus, né, e o oceana, dark, é por isso aí, é por aí, a diversão, é um pouco mais ruim, né, então, acho que não deixei aquela, cuidado para frente, deixa ficar bom, eu vou de volta, hein, é, eu sou hunter, hunter de coletiva, é, aqui não tem medo não, eu tirei medo dos cachorros ali, porra, os cachorros ali que latiu, o pitibole latiu só, baixou o rabo ali, pronto, só que falta, né, não fuge, tem fantasma, mas fuge de pitibole, hein, você é louco, mano, você é louco, espero que vocês gostem do vídeo, aqui, beleza, um grande abraço, eu com você por aí, no rolê, sim, 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 não, vou ter o lugar che for aí, Vamos lá. 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 Vamos lá.